Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês os detalhes da Mariana, que é a bebezinha reborn que eu comprei, tá? Eu vou colocá-la na cama pra eu poder filmar bem certinho pra vocês todos os detalhes dela, que tem bastante detalhe, gente. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Bom, aqui é a cabecinha dela. Você pode ver que elas tentam, né? As cegonhas tentam fazer praticamente igual cabecinha de bebê mesmo, olha. Tem até esse redemunho aqui, né? Acho que chama redemunho mesmo, redemunho, que é bem redondinho, igual de uma cabecinha de bebê. E o cabelinho, ele é bem fininho, igual o cabelo de bebê mesmo. Isso aqui, esse cabelinho chama mohair, tá, gente? Eu sinto dificuldade de virar o pescocinho dela, eu tenho medo de estragar, então eu não vou virar. Eu vou deixar ela assim, eu sei que dá gastura de deixar o rostinho dela aqui assim, mas eu vou deixar só pra mostrar pra vocês as dobrinhas da nuca, olha. Tá? Tem dobrinhas bem bonitinhas. Ó, a orelhinha. Aqui tem a parte de trás da orelhinha, olha que bonitinho. O brinquinho, olha. Que gracinha. Vou mostrar a orelhinha dela pra vocês verem. Eu acho que tá um pouquinho suja a orelhinha dela, depois eu vou limpar. Agora, e o corpinho dela, gente, é de pano mesmo, porque eu não comprei placa de barriga, porque no momento eu não posso comprar, mas pra frente talvez eu compre pra ela. Ela tá com uma roupinha do Davi. Eu acabei de fazer um vídeo dessa roupinha, que é de quando o Davi era bebezinho. Eu vou virar ela do lado direito, né? Pra vocês verem os detalhes do rostinho dela. Esse kit chama Kit Gema, tá? Bom, desculpa do avião aí, é que eu tô filmando com o celular na mão e a janela aberta, porque tá muito calor. Vocês viram a cabecinha na parte de trás, agora eu vou mostrar pra vocês a parte da frente. Tá super bem implantado esse cabelinho. Muito bonitinho, muito fofo mesmo, muito perfeitinho. Vou mostrar pra vocês os detalhes dos olhos da bebê. Quando eu escolhi essa bebê, eu escolhi ela porque eu gosto de... Eu achei ela parecida com o Rafael, meu filho, que tem um bocão desse jeito aqui, olha. Então, ela pinta a boquinha, ela passa um vernizinho aqui na boca pra dar a impressão de babinha. No nariz também, olha. Aí depois ela faz umas pintinhas no nariz, olha. Que gracinha. O olhinho parece que tá meio oleosinho aqui assim, é pra dar essa sensação de oleosidade mesmo de bebê, né? Que o bebê tá em constante transformação, então ele tem bastante oleosidade. Olha, várias manchinhas. Olha as veias saindo do olho, do jeito que é veia de bebê mesmo. Olha, você pode ver que ela já termina a sobrancelha e já começa o cabelinho, olha. Veia, igualzinho de bebê mesmo. Olha as veias saindo da testa. Manchinhas de frio no bebê. Tem brotoejas. Pescocinho é a mesma coisa, olha o detalhe dessa dobrinha. Essa dobrinha aqui é muito importante no bebê, porque assim, todo bebezinho tem essa dobrinha. O corpinho, igual eu falei pra vocês, é de pano, super normal. Ela é articulada, olha só. Então, eu consigo mexer o bracinho pra lá e pra cá, olha, pra lá e pra cá. Eu vou colocar esse bracinho aqui. Olha essa mãozinha. Tem veias, tem manchinhas, tem unha francesinha. Olha, ela faz o detalhe das unhas. Essa parte branquinha de unha, ela faz também. Olha as dobrinhas dos dedinhos. Então, eu consigo colocar pra trás esse bracinho, onde dá mais realista ainda pro bebê. Dá mais realismo ainda pro bebezinho. Olha, dobrinhas. Vou tentar puxar aqui pra vocês verem um dos bracinhos. Olha as veinhas dos braços, olha. Os dois bracinhos têm os mesmos detalhes, né? Cada um com a sua diferença, claro, né? Olha a dobrinha de bracinho de bebê. Essa dobrinha aqui, bebezinho, tem muito. Às vezes, até assa essa dobrinha aqui, né, gente? Olha. Muito bonitinho. Eu achei que essa mão aqui, desse bebê, não é tão realista como uma mão de bebê. Porque tem bebê que tem a mão muito mais realista. Mas, ainda assim, eu achei bem parecido. Tem bebê que tem muito mais ruguinhas, assim, do que esse kit que eu escolhi. Até porque é o primeiro kit, né, gente? É o único que eu conheço até agora. Espero conhecer mais quando eu começar a fazer os meus bebês. Agora eu vou mostrar pra vocês o pezinho dela. Ela tá com uma meinha, já tá saindo já, porque o pezinho é super pequenininho. Vou mostrar o pezinho dela pra vocês. Olha os detalhes dos dedinhos. Olha essa pele, muito realista. Dobrinhas. Eu vou mostrar pra vocês as unhas dela. Todas pintadinhas, francesinhas, olha. Dá até vergonha de colocar o meu aqui perto. Vou mostrar pra vocês o joelhinho, olha. Que bonitinho. Dobrinhas. Dobrinhas. As duas perninhas são bem parecidas, tá, gente? Por isso eu vou mostrar só uma só. Olha o outro pezinho tá com a meinha aqui. Igual de bebezinho. Sabe quando a meinha fica... E a perninha, gente, também é articulada, olha. O próximo bebê que eu for adquirir, ou que eu for fazer, ou que eu for comprar, eu acho que eu vou começar a fazer os meus bebês. Inclusive pra eu vender também. Eu vou fazer uma maternidade pra mim. Pra eu trabalhar com reborn. Porque é uma arte bem bacana. Desculpa. Eu vou poder fabricar também os acessórios, né? Laços, sapatinhos. Tudo pra reborn. Uma madeira, chupeta, olha. Olha, tem bastante coisinha, leitinho de... Leitinho fake, né? Aqui ela faz uma madeirinha de um jeitinho bem bacana. Opa. Ela coloca um algodãozinho aqui, pra dar a impressão que o leite desceu. Olha, que gracinha. Chupetinha, lacinho. Então, tem bastante coisa pra você fazer. Tudo que bebê reborn usa, assim, pra deixar ele mais bonitinho, a gente consegue fazer pra bebê normal também. Gente, é isso. Eu vou mostrar outro lacinho pra vocês. Olha só. Esses lacinhos aqui não são, não foi eu que fiz, tá, gente? Tudo foi a artesã que fez. Mesmo a artesã que me vendeu o bebê. Não sei se foi ela mesmo que fez ou se ela mandou fazer. É tudo muito bem, olha. Tudo muito bem acabado. Olha, aqui, se pegar na cabecinha do bebê, machuca. Mas, pensando nisso, ela já colocou um acabamento aqui, né? Que é tipo uma proteção, pra não relar na cabecinha do bebê. Inclusive, aqui, olha. Eu achei esse detalhe interessantíssimo. Aqui é a parte de trás, onde emenda a tiarinha. Mas, a artesã foi tão sarcástica, que ela costurou aqui, olha. Então, nada pega na cabeça do bebê, olha. Ela passou uma costura. Aqui, nessa costura, tem a costura, né? Então, ela dobrou. E, então, não pega a costura na cabecinha do bebê. E fica, não coça, né? Foi um detalhe muito importante que ela fez. Eu vou mostrar pra vocês um sapatinho, que foi eu que fiz. Eu vou ver se eu ainda tenho vídeo dele aqui. E posto pra vocês. Olha só, fiz o detalhe dessa florzinha. De fita de cetim, tá? Na verdade, é um tecido de cetim que eu comprei. E eu tenho lastex aqui nessa parte do sapatinho. Pra ficar presinho no pezinho do bebê. Eu vou colocar um pra vocês verem aqui, como que fica legal. Vou colocar ela mais pra cima. Ai! Olha só. Então, com esse lastex, fica bem presinho aqui no pezinho da bebê, olha. E não sai. E o lastex é na parte de trás do sapatinho, olha. Então, não vai machucar o pezinho do bebê, olha. Entendeu? Então, os acessórios que dá pra você tá fazendo, inclusive pra você, pro seu bebê também, né? Por exemplo, esse polvo aqui, vocês sabem a história dele, né? Ele foi feito pra recém-nascido de UTI, né? Pra imitar esses fiapos aqui, né? Esses tentáculos, eles imitam o cordão umbilical. Então, isso daqui acalma os bebezinhos da UTI. E isso aqui não pode ser comercializado, né? Não foi feito pra isso. Mas, claro que as pessoas comercializam e são certas em, né? Porque é super bonito, né? E muita gente que faz esse tipo de trabalho, pode sim fazer pra vender. Né? Mas não foi feito pra isso, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Só quis mesmo mostrar todos os detalhes. Cada vez que eu olho pra esse bebê, eu sinto mais vontade ainda de fazer o bebê reborn, tá? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Gente, é isso então. Eu só queria mesmo mostrar pra vocês mais um pouquinho de detalhe da Mariana. E mostrar pra vocês que tudo que a gente usa em bebê reborn serve pra gente comercializar também. Então, se você tem vontade de ter um bebê reborn e você faz peças de artesanato, faz sapatinho. É bem bacana você ter uma modelo, assim, bem parecida com o bebê, pra você tá expondo as suas peças pra você vender. Por exemplo, essa roupinha, uma roupinha dessa, lacinho de bebê, sapatinho que eu mostrei pra vocês, o sapatinho. Eu vou ver se eu ainda tenho ele aqui e faço. Se eu não tiver, eu faço o vídeo deles pra vocês, o vídeo dele pra vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E me fala aí a curiosidade de vocês. Coloca aqui nos comentários algumas curiosidades que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo, tchau e até a próxima. Tchau.